Embora, confesso que eu me divirto. Polícias. Outra falsa contradição. As polícias estão sempre certas. As polícias estão sempre erradas. Quem disse isto, meu Jesus Cristo? E é isso que está no debate público. Exageros, extremismos. E nós não podemos incorrer nisto. Não é verdade que as polícias estão sempre certas. E é injusto dizer que as polícias estão sempre erradas. Como, infelizmente, alguns acreditam. Já houve, sim, uma sociedade sem polícias. Paraíso. Éden. Adão, Eva. Aí cometeram um crime. Surgiu a polícia. Claro que nós precisamos, portanto, apoiar e qualificar as polícias. E é isso que nós estamos fazendo. A outra contradição, finalmente, falsa, é entre inteligência e força. Quando o uso da força, infelizmente, se revela ineficaz, vem essa palavrinha mágica, inteligência. Como se fosse uma espécie de santo grau, pedra filosofal, que fosse resolver todos os problemas. Eu pergunto às senhoras e senhores, e não é uma pergunta retórica, é um convite à nossa própria reflexão, à equipe do Ministério da Justiça, que aqui está, senhores secretários estaduais de segurança. Nós temos como fazer a segurança apenas sabendo o que está acontecendo? Não. Nós temos que incidir sobre as realidades. Coloquei em um dos meus, entre aspas, editoriais no Twitter e repito. É milenar que temes a deusa da justiça, doutora Isabela, que representa a Defensoria Pública. Tem, numa das mãos, a balança, a inteligência, a ponderação, a prudência e o equilíbrio. E, na outra mão, a espada, que nós chamamos contemporaneamente de uso cometido e proporcional da força, que está na Lei nº 13.675. Um não vive sem o outro. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa, nem outra. Juntando. E assim a gente põe, senhoras e senhores, o debate dos termos corretos. Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos sempre. Nunca pensamos nisso. Nunca. Porque isso é pecado, inclusive, no meu sistema de fé. Por isso que nós fazemos uma gestão participativa. Eu tenho certeza que os secretários estaduais de segurança que aqui estão, assim como os de administração penitenciária, assim como os comandantes da PM, assim como os chefes de polícia civil, já participaram de várias reuniões, comigo, com o Tadeu, online, presencial, porque nós precisamos de vocês. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês... Inclusive para que vocês...